E com imenso prazer temos aqui Dom Sérgio Aparecido Colombo, nosso Bispo Diocesano que vem nessa manhã, juntamente com autoridades, personalidades, médicos, administradores, pessoas da nossa sociedade para esse grande dia. Esse dia de bênçãos, de alegria para todos nós, onde a nossa Santa Casa se apresenta toda revigorada, toda repaginada, reportando ao que foi no dia da sua inauguração, há 143 anos atrás. E que dia de bênçãos Dom Sérgio, que dia feliz para que nós possamos comemorar esse ato tão importante, podemos entregar à sociedade, a toda a nossa região, uma Santa Casa restaurada, renovada, sempre em toda a sua complexidade, em toda a sua estrutura para acolher, para tratar, para cuidar de todos que é que batem, não é? Eu sou testemunha do empenho da Santa Casa, de todos aqueles que a compõem para atender bem as pessoas, sejam elas quais forem, de onde elas procedem, um trabalho que procura realmente ser humanizante. E hoje, aqui, neste espaço tão bonito, como você disse, repaginado, restaurado, sentimento é de alegria, é de gratidão, tudo aquilo que promove a aproximação, portanto, a solidariedade, tudo aquilo que visa interesse pelo povo, o resgate da dignidade do povo, nós acolhemos sempre com muita alegria. Então, parabéns para a Santa Casa, parabéns por quem teve essa iniciativa, eu sei que a Coral Tintas, não é? Tem aqui uma participação muito importante na doação da tinta, a doação da tinta com a mão de obra, e isso tudo manifesta esse desejo do bem. E todos nós ganhamos, a cidade ganha, o povo ganha, a nossa situação melhora, e nós vamos realmente levando para frente, fazendo chegar até tantos outros, tudo aquilo que, de bom, nós podemos fazer. Com certeza, e através dessas parcerias, da junção de pessoas do bem, como o senhor mesmo coloca, né, que é possível realizar, fazer com que a nossa cidade cada vez fique melhor. E é assim que você, amiga, você, amigo, como sempre, nossos convidados a conferirem conosco todas as autoridades, personalidades, que nesse dia por aqui passarão, para a entrega da nova Santa Casa. Afinal, essa é a sua, a minha, a nossa Santa Casa de Bragança Paulista. Dom Sérgio Aparecido Colombo, presente nesse dia importante para todos nós.